Olá! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha? Vamos lá! E hoje a Tia Eliane tem duas músicas para cantar junto com vocês, porque todo mundo conhece, todo mundo já cantou na nossa sala, tá bom? Então a Tia Eliane vai precisar de ajuda, tá combinado? Mas antes de iniciar a nossa música, nós iremos contar até seis, tá bom? E aí depois que todo mundo contar junto com a Tia Eliane, a gente inicia as nossas músicas, as nossas aulas, combinado? Vamos lá? É um, é dois, é três, é quatro, é cinco e é seis! E a nossa primeira música a gente finge assim, ó, que tá dormindo. Todo mundo fingindo que tá dormindo. Hum, e acordou! É de manhãzinha, é hora de acordar. Ai! Corra para o banheiro, depressa se lavar. Lave o seu rostinho, penteie os cabelinhos. Mas não se esqueça de tomar o seu leitinho. Lustre o sapato com muita animação. Ande com o pé calçado, não ande com o pé no chão. Coma a cenourinha, também o tomatinho. Mas não se esqueça de escovar os seus dentinhos. Todo mundo escovou o dentinho hoje. Dá-se um sorrisão, ó. Aê! Muito bem! Agora nós vamos para a nossa segunda música, tá bom? Que todo mundo também conhece. Quando acordo, eu forro a cama. Logo após, escovo os dentes. Tomo um banho bem ligeirinho. E depois, canto contente, toalha limpa com água e sabão. A água e sabão, a água e sabão. Brinco, brinco, mas antes de comer, eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Brinco, brinco, mas antes de comer, eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Muito bem, infantil dois. Olha só. Então, hoje as nossas músicas veio falar da higiene do nosso corpinho, dos nossos dentinhos, não é? Porque a gente precisa estar sempre limpinho para não ficar dodói. E olha só o que a Tia Lini trouxe para mostrar para vocês que a gente usa para fazer a higiene do nosso corpo. que a gente precisa tomar banho. E na hora do banho a gente pode usar o quê? Olha só. Quem sabe o que é isso? É algo que a gente coloca assim na cabeça, ó. Tic, tic. E lava o cabelinho. É o quê? É shampoo. Muito bem. Que a gente usa para deixar o cabelo limpo, cheiroso, não é? Nós também usamos outra coisa, ó. Esse aqui a gente passa no corpinho para deixar o corpinho todo limpinho. Quem sabe? É sabonete. Gente, maravilha. Olha só o que a gente também usa na nossa higiene, né? Para não deixar o cabelo todo embaraçado, não é? Depois que a gente passa o shampoo assim, ó. Usa um creminho assim no cabelo. A gente faz o quê? Pinteia o cabelinho, não é? Para deixar ele bem lindo, bem limpo, para não criar sujeira na nossa cabeça e para não ficarmos doentes. Por isso que todo mundo tem que tomar banho, tem que gostar de tomar banho, tem que gostar de fazer sabe o quê também? Cortar as unhas, tá bom? Para a gente ficar sempre com um corpinho legal. E olha só o que a Tia Eliane também trouxe para mostrar. Quem sabe o que é isso? É uma escovinha de dente que serve para escovar os nossos dentinhos. Olha só. Aqui de um lado para o outro, para cima, para baixo. E na língua também tem que escovar, sabia? Para tirar toda a sujeirinha que deixa do alimento quando a gente come. E que horas que a gente escova os nossos dentinhos, geralmente a gente escova depois que acorda, né? Escova o dentinho, toma café e vai para a escola. E quando a gente come na hora do almoço ou em outros momentos e também antes de ir dormir, não é assim? Para a gente ficar com a nossa boquinha limpinha, saudável, não é? Por isso que a gente cuida assim, dos nossos dentinhos, tá bom? E quando a gente vai lá no médico que cuida do nosso dentinho, ele usa algumas ferramentas, olha só. Geralmente a gente precisa ir lá para saber se está tudo bem, não é? E se não tiver, o médico dá um concertinho no nosso dente. Ele cuida para ficar legal, tá bom? Para a gente não ficar dodói. E olha só, a Tia Linho trouxe aqui uma criança como vocês. E essa criança, ó, ela é bem legal. Ela está fazendo todas as coisas que a Tia Linho falou aqui para vocês. Do cuidado com o nosso corpo, de tomar banho, de escovar os dentes. Vamos ver? Olha só o que ele está fazendo aqui nessa imagem. Olha só. Ele está lavando o rostinho, igual falou na nossa música, para tirar a sujeirinha, né? E aqui, o que ele está fazendo? Ele está escovando os dentinhos dele. Muito bem, criança. Parabéns. E aqui, o que será que ele está fazendo? Ele está penteando o cabelo. Isso mesmo. E aqui, olha só o que ele está fazendo. Que baguncinha boa. Ele está tomando banho, usando todas aquelas coisas que a Tia Linho falou que a gente usa. Shampoo, sabonete, creminho, para ficar limpo e cheiroso. E olha aqui, para finalizar, acabou o dia e ele veio novamente escovar os dentes. Lembra que a Tia Linho falou que a gente precisava escovar antes de dormir? Pois então, essa criança está a nota 10. De parabéns, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje para a gente falar dos cuidados que a gente tem com o nosso corpinho, com a higiene, de manter sempre limpinho, né? Os nossos dentinhos, as nossas mãos, de lavar antes das refeições, ou quando peguem alguma sujeirinha, tá certo? E a nossa atividade de hoje, de casa, olha, vocês irão usar as mãozinhas de vocês, irão contornar e depois irão fazer bem bonito enfeites nessas mãos, nos dedinhos das mãos. E aí, se você usar tinta, se você usar pincel e as suas mãozinhas ficarem assim, um pouquinho sujinhas, você vai lá e lava a mão. Tira toda a sujeirinha para você ficar legal, tá bom? Combinado? Todo mundo tomando banho, todo mundo escovendo o dente, todo mundo penteando o cabelo, cortando as unhas, para ninguém ficar dó dói, tá bom? Pois, ó, beijos da Tia Eli, fazer a atividade com muito capricho e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijão!